Pessoal, vamos falar sobre a situação na linha de frente, o que teve de mudança aí nas últimas 24 horas. Vamos falar sobre o desespero dos russos, o pessoal ali em Zaporizia, Herson, Luhansk, Donetsk. Todo mundo resolveu fazer agora plebiscito para anexação à Rússia. Vamos entender isso. E também uma lei nova que passaram lá no parlamento russo proibindo deserção. Olha que coisa. Vamos entender o que é isso. Essas notícias foram sugeridas por Apanha Ladrão, Finks, 1985 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vamos começar dando uma olhada aqui na situação na linha de frente. O que a gente teve de diferente de ontem para hoje foi justamente a confirmação de Bilorohivka controlada pelos ucranianos. Lembra, a gente já falou ontem que já tinha um monte de evidência de que Bilorohivka estava na mão dos ucranianos, porque eles já estavam lutando em Lisichansk, na verdade. Então, o pessoal já sabia disso daí. E aqui nesse mapa, nesse outro mapa, já estava um pouco mais claro isso, que a cidade de Bilorohivka está na mão dos ucranianos. E aqui você tem a parte que ainda está em batalha. Segundo a gente tem informação, isso já está em Lisichansk. Já estão batalhando aqui em Lisichansk. Enfim, além disso, tivemos a confirmação também de Yarova. Yarova, bandeirinha ucraniana em cima dela, então está confirmada a liberação dessa cidadezinha aqui. Essa cidadezinha aqui, em tese, pode não parecer muito importante, mas é. A gente vai ver mais adiante, porque isso faz com que Lima seja atacado por duas frentes, na verdade. Inclusive, os russos estão reclamando disso. Lima estava sendo atacado a partir daqui, obviamente. E agora também a partir daqui. Esse é um outro vetor de ataque. Provavelmente, Drobyshev já caiu também nas mãos ucranianas. Já está sendo atacado Lima nesse sentido aqui. E aqui é o vídeo lá de Bilorohivka, dos soldados chegando na cidade de Bilorohivka. Dá para ver eles andando na cidade, então é sinal realmente que eles já estão controlando ali a região. Aqui tem a... é bacana o pessoal fazendo isso, né? Eles fazem a verificação independente do vídeo para mostrar que realmente é o lugar. E está aqui, eles já estão bem no centro de Bilorohivka mesmo, mostrando a situação toda. Aqui em Yarova, eles fizeram a mesma coisa. E Bilorohivka. Bilorohivka tem um outro significado, que é um significado meio... Não é militar, é um significado diplomático. Que é o fato de que o único oblaste que os russos conseguiram tomar totalmente aqui na região de Dombás era o oblaste de Luhansk. Eles tinham tomado 100% do oblaste de Luhansk quando capturaram Lizichansk, que se vieram a Donetsk e depois capturaram Bilorohivka mais adiante. Com a recaptura de Bilorohivka, que na verdade acabou ficando na mão dos russos por poucas semanas, eles não têm mais totalmente o oblaste de Luhansk. E a gente vai entender por que isso é importante mais adiante quando a gente falar sobre a questão dos referendos. Porque essa... os russos já entraram em desespero. Já sabem que não vão conseguir segurar essa contra-ofensiva ucraniana. Agora é questão de tempo até os ucranianos tomarem tudo. E aí eles estão querendo partir para outros meios. Mas também tem a ver essa coisa trágica. Eu sei que parece bonito a imagem, mas na verdade isso aqui é bomba incendiária. Essa bomba chega a 3 mil graus Celsius e bota fogo em tudo que encostar. Estão usando na época do ano que é pior para isso, porque lá é o fim do verão, então está seco a vegetação. Enfim, realmente muito trágico isso aqui. Isso aqui é a cidade de Ozerne. Essa cidadezinha aqui que foi tomada pelos ucranianos há algum tempo. E como a gente sabe, é aquilo que eu falei para vocês. Essa linha aqui vocês não considerem muito. Não esse site aqui demora a atualizar. A gente sabe que tem bem mais coisa acontecendo nessa região. E o desespero das tropas russas mostra isso. Bom, bombardeio em Ozerne. E não preciso dizer para vocês que a bomba incendiária é crime de guerra também, quando usado sobre população civil. Claramente está usando sobre uma cidade. Um blogger militar russo, o Argonzo, ele está dizendo que Lima está sendo atacado de duas direções nesse momento. Segundo ele, as forças armadas da Ucrânia começaram o assalto de Lima em duas direções, do oeste e do nordeste. Nós temos perdas. Ele está falando aqui como se fosse a tropa russa. Nós temos perdas. Vamos segurar e lutar com toda a nossa vontade. Geralmente, quando o pessoal fala isso, é porque a coisa está indo para o buraco rapidamente. Não tem mais muito o que fazer. A gente sabe que Lima já está sendo atacada pelos ucranianos há algum tempo. Lima é essa cidade aqui. Na verdade, existe uma linha de defesa que inclui outras cidades aqui até Borova, que justamente o objetivo dos russos aqui é segurar os ucranianos tempo suficiente para que eles consigam fazer a linha defensiva principal deles, que deve partir aqui de Rubizny, Krimina e Svatov até Troitsky. Vamos ver. A gente já sabe que os ucranianos já avançaram aqui, já estão do lado de cá dos Kiel. Sabe que já tem avanço em outros lugares por aqui. A gente não tem a informação exata ainda, mas sabe que já tem outros avanços. E eles conseguindo romper aqui em Lima também. É aquele negócio. É muito pouco tempo. Se acontecer isso hoje ou amanhã, ou essa semana ainda, é muito pouco tempo para os russos terem construído uma nova linha de defesa significativa nessa região. Então, provavelmente, é bem possível. Talvez daí o desespero do pessoal ali do Oblast de Luhansk, dessa ideia de se juntar à Rússia e coisa e tal, porque é bem provável que eles não vão conseguir segurar os ucranianos aqui. Uma vez que os ucranianos rompam essa linha temporária que os caras estão lutando aqui, talvez a outra não vai levar nem tanto tempo assim. Tem algumas outras imagens aqui lá de Herson, em Nova Karrovka. Houve uma... não dá para ver muita coisa nesse vídeo, a verdade é isso. Nem para ouvir também. Mas está aqui, dá para ver uma nuvenzinha aqui, uma... né, uma explosãozinha aqui, que é justamente, segundo diz o War Monitor, uma acumulação de tropas russas lá em Nova Karrovka. A situação lá em Herson, como a gente falou, continua basicamente a mesma coisa. Os ucranianos continuam avançando bem devagar, mas a expectativa é que os russos ali já estejam se preparando para uma retirada. Eles sabem que não conseguem manter aquela margem direita do Dnipro, né? Aqui é uma outra explosão em Melitopol. Na verdade, houve duas grandes explosões em Melitopol. Apenas essa a gente tem a imagem. Teve também um grande incêndio em Donetsk, cidade de combustível, no lugar em que o exército russo guarda combustível. Está vendo? Tem algumas imagens aqui desse incêndio. E tem uma imagem aqui mais... mais próxima aqui, que é um vídeo mais próximo de alguém que passou ali por perto e conseguiu filmar. É um depósito de... olha só, depósito de munição. Não, teve um depósito de munição nessa área, destruído há pouco tempo, e dessa vez eles guardam combustível ali, né? Tanto as tropas russas quanto os exércitos das, entre aspas, repúblicas separatistas. Então, tem a visão aqui desse incêndio, desse grande incêndio lá em Donetsk, né? Tem várias coisas interessantes aqui nessa entrevista, nessa live do Alexei Arestovitch, né? A gente já falou sobre ele, é um especialista militar lá ucraniano. E ele está falando aqui que Lima está... Várias cidades, vários povoados na região de Lima estão já sob controle das forças armadas ucranianas, e Lima em si está em perigo de ser contornada, de ser circulada. Provavelmente, com isso, com esses avanços, a Ucrânia deve conseguir espaço operacional para atingir Svatov e, assim, atingir as bordas da região de Luhansk. É aquilo que eu falei para vocês, né? Lima sendo liberada, essa linha defensiva temporária que eles fizeram aqui caindo vai permitir que os ucranianos avancem rapidamente aqui para Svatov, e daí, provavelmente, eles vão conseguir avançar com muita facilidade, porque os russos não tiveram tempo de fechar essa defesa de forma correta. Muito provavelmente a gente vai ver o resto do Oblast de Luhansk cair nas próximas semanas. Isso fez com que as repúblicas separatistas, entre aspas, de Luhansk e Donetsk, resolvessem fazer referendos rápidos, fazer referendo para juntar-se à Rússia. Por quê? Na visão dessas pessoas, na visão dos líderes militares daquele local, essa é a única maneira de se proteger. Por quê? Porque, em tese, se for território russo, uma invasão ucraniana seria uma agressão ao território russo, isso deixaria os ucranianos mais receosos e coisa e tal, com mais medo, evitariam fazer esse tipo de ataque direto. É nesse tipo de coisa que eles estão se baseando. E é importante a gente notar que nenhum dos territórios está totalmente nas mãos dos russos. Ou seja, se você pegar o Oblast de Luhansk, tem lá a Bilorohivka, que está agora no lugar, está nas mãos dos ucranianos. O Oblast de Donetsk está quase 50% para cada lado. Zaporizia e Herson também estão quase todos tomados, mas tem ainda um pedaço na mão dos ucranianos. Então, no final das contas, esse é o grande problema. Por quê? Esses governos temporários que foram colocados ali, que é governo fantoche, aquele ali é russo, eles podem fazer o referendo, vai ser um referendo falso, eles sabem disso, ninguém se importa com quem as pessoas vão votar. Numa situação dessa, não tem como garantir lisura de eleição, não tem isso. Mas, supondo que ganhe anexação à Rússia, lembra, isso tem que ser colocado para a Rússia para fazer anexação. Será que Putin vai querer, a essa altura do campeonato, fazer esse tipo de coisa? Isso é um problema. Por quê? Porque ele já vai estar comprando uma briga, que aí ele não tem mais como sair dela, porque ele vai estar considerando que é o ataque à Rússia. Lembra que eu falei para vocês que o grande medo do Putin é justamente esse troço chegar na Rússia, porque ele acha que o objetivo da OTAN é destruir a Rússia. Então, que a OTAN está precisando só de uma desculpa para entrar como parte nessa guerra e daí ser uma guerra completa. Se ele declara que Luhansk, Donetsk, Zaporizh e Herzl são partes da Rússia, então a Rússia já está em guerra, o território dela já está sendo tomado. Então, você já tem a liberdade de começar a invasão do território russo propriamente dito. Então, isso que se baseia no fato das pessoas acharem que isso não vai prosseguir. O Putin não vai deixar. Vai fazer alguma coisa para esses referendos não prosseguirem. O fato do pessoal estar querendo fazer esses referendos agora é um atestado de que eles sabem que militarmente não conseguem segurar as regiões ocupadas pelos russos lá na Ucrânia. A gente fala isso já há um tempão. Não tem como a Rússia segurar esses territórios que eles conquistaram na Ucrânia. Agora a gente está vendo que é mais do que realidade isso daí. O problema que eles falam justamente isso é que a Rússia não consegue criar, não tem tempo para criar uma linha estável de defesa e tem poucas tropas para manter isso. E daí eles sabem que não vão conseguir segurar as tropas russas naquela linha de defesa que eles estão querendo construir ali em Svatov. Tem uma outra informação interessante que traz aqui o Erestovitch que líderes russos transferiram 25 bilhões de dólares para a Turquia numa preparação para um colapso interno da Rússia. Coisas similares de transferência de dinheiro para a Turquia aconteceram em 1917 e 1991. Olha que coisa, hein? Eu fiz um vídeo sobre o terceiro colapso da Rússia há algum tempo atrás lá no Visão Libertária. Certamente o clima político lá não está bom. Por quê? O que está acontecendo? O Putin não consegue mobilizar gente, não consegue fazer as pessoas entrarem no exército dele e ele sabe que se ele forçar a mobilização, aí que ele vai ter problemas políticos mesmo, porque vai ter muita família, muita gente na Rússia contrária a essa guerra. Aí ele vai perder esse suporte. Então o grande problema dessa história toda é o pecado original, é o motivo original que é nenhum, que é o motivo para ele invadir a Ucrânia. Não existe nenhum motivo. A Ucrânia nunca agrediu a Rússia. Não teve nada desse tipo de coisa. Então essa guerrinha de agressão que ele começou agora, justamente pela falta de um embasamento, de um motivo que faça o povo russo realmente se revoltar contra o ucraniano, eles têm lá as revoltas, a ideia russa de que os ucranianos são inferiores e coisas e tal, as besteiras de propaganda. Mas um motivo mesmo, algo que realmente faça as pessoas quererem lutar por aquilo, não existe. E aí ele se vê nessa posição, que vai perder a guerra e derrota em guerra para líder russo, é só olhar a história. Sempre foi algo muito trágico. E a gente vê que a coisa está degringolando, porque a Ala Pogasheva é uma grande cantora, foi muito popular nos anos 70, hoje em dia ela já está menos popular, mas ainda é uma figura muito conhecida na Rússia, fez um grande discurso contra a guerra. E o Kremlin não fez nada. Ignorou. Por quê? É o mesmo problema. Ela é uma pessoa conhecida, uma senhora de idade, ou botar ela na cadeia, ia ser uma coisa trágica. Não que os russos não façam besteiras desse tipo, mas você vê como é que eles começam a pisar em ovos com essa questão política da guerra. Olha só o que ela falou. Apelo ao Ministério da Justiça da Federação Russa. Eu peço que vocês me alistem nos rankings dos agentes estrangeiros do meu amado país, porque eu, em solidariedade com o meu marido, uma pessoa honesta, decente e sincera e um patriota incorruptível da Rússia que queremos a prosperidade da nossa terra, uma vida pacífica, liberdade de expressão e o fim da morte dos nossos homens por ilusões, por objetivos ilusórios que fazem nosso país um páreo internacional e um peso para a vida dos nossos cidadãos. Ou seja, não foi uma manifestação leve, não. Ela realmente criticou muito, né? Enfim, o pessoal aqui do Instituto para Estudo da Guerra, eles falam aqui sobre a questão dos prebiscitos, uma discussão urgente nos próxis russos, né? Que são os governos, entre aspas, paralelos. São fantoches russos, tá? A gente não teve eleição, não tem nada. A Rússia coloca os caras lá. Primeiro começou em Luhansk e Donetsk. Eles falaram que não vão fazer um referendo rápido, fazer um plebiscito rápido. E depois também em Herson e Zaporizia falaram também que iam fazer plebiscitos rápidos desse tipo. E aqui eles colocam o argumento que eu coloquei para vocês antes, né? A anexação parcial a essa altura colocaria o Kremlin na estranha posição de demandar que os ucranianos saíssem do território russo, né? Porque agora Luhansk seria território russo, Donetsk, Zaporizia, Herson, e não conseguem fazer isso. Ou seja, não conseguem fazer esse negócio. E eu sei que tem o pessoal erro cético lá, ah, não, é só jogar bomba nuclear e coisa e tal. Meu amigo, isso não resolve. Bomba nuclear tem muito pouco efeito do ponto de vista estratégico. Mesmo que joguem bombas nucleares, não vão resolver o problema. Seria mais um passo para a OTAN entrar nessa guerra a favor da Ucrânia. Isso é o grande medo dos russos, né? Então, é muito pouco provável que isso aconteça. De qualquer forma, o desespero dessas autoridades em Luhansk, Donetsk e coisa e tal é tão grande que eles devem fazer esse plebiscito de qualquer forma, né? Outra coisa que ele coloca aqui que é bem interessante é justamente sobre como a contra-ofensiva a contra-ofensiva ucraniana o sucesso da contra-ofensiva ucraniana diminuiu ainda mais a moral que já estava baixa entre os russos, né? Então, eles estão falando aqui que nessa captura de cidades ali na região de Zion eles pegaram várias cartas de soldados reclamando, pedindo exoneração e o que eles falaram é o seguinte as cartas interceptadas mostram um problema de moral muito baixo até nas elites, nas tropas de elite russa e uma degradação da capacidade convencional da Rússia contra a OTAN inclusive isso é uma outra preocupação dos soldados, né? Esse é o problema ninguém mais quer ir lutar na Ucrânia da Rússia enquanto era uma guerra sempre foi uma guerra injustificada uma guerra que não tinha motivo mas enquanto a Rússia estava ganhando a guerra o pessoal estava meio pô, beleza agora que começou a perder que começou a ver que não vai sair vai acabar perdendo não apenas os territórios que conquistou lá como o próprio exército que está indo para o buraco vai sair muito pouco do exército russo dali e o pessoal não quer mais ir para lá os russos não querem mais ir para lá e aí o que aconteceu? uma alternativa que eles fizeram foi justamente a Duma, né? que é a Câmara dos Deputados russa está passando uma lei já votou em primeiro turno vai votar um segundo turno agora uma lei deve votar hoje isso prevendo uma série de penas para quem não atender a mobilização do exército como a Rússia não está em guerra ela não pode decretar a mobilização obrigatória ou seja, não pode forçar as pessoas a irem para lá mas o que eles estão colocando aqui se você assinou um contrato isso foi o caso de muita gente assinou um contrato para lutar na Ucrânia aí chegou lá o cara desistiu falou não quero mais acabou estou vendo que isso aqui está uma bosta não quero mais quero sair e romper o contrato ou desobedecer a ordem do chefe o comandante manda fazer uma coisa o cara não faz porque ele não acredita não acha que vai dar resultado está cheio de gente lá no fronte russo que não obedece ordem então a ideia é justamente incluir um monte de artigos de crimes na lei russa para essas pessoas então por exemplo se render passa a ser crime o soldado russo que se rende para os ucranianos agora é um criminoso roubar também civis é crime vai ter que prender a tropa russa toda com até 15 anos de prisão para roubo tem mais coisa aqui ele fala que saída não autorizada da unidade durante o período de mobilização e aí seria punido por 10 anos 15 anos enfim um monte de coisa aqui não obedecer refusenix não obedecer ordem do comandante também agora da cadeia e coisa e tal enfim um monte de de novos crimes para atender isso daí mas repara que isso daqui não obriga ainda as pessoas na rússia a servir o exército o que muda aqui é as pessoas que aceitaram servir o exército que assinaram um contrato lá para se alistar elas não podem mais desistir depois como vinham fazendo estava sendo muito comum isso o pessoal assinava essa carta assinava a intenção de ir para a luta chegava lá e desistia isso ela parece que eles estão querendo atacar nisso daqui por que eles não fazem uma lei obrigando a pessoa a se alistar e a fazer isso pelo motivo que eu já falei para vocês nesse caso o que está acontecendo o Putin ele está emparedado pela própria resistência da população russa se ele faz uma convocação em massa se ele declara guerra e obriga os soldados a irem para lá ele vai ter muita gente que não quer isso na Rússia ele vai perder muita popularidade além de aquele outro aspecto como eu mencionei que isso dá a possibilidade da OTAN entrar como aliada da Ucrânia e agora se é guerra meu amigo é guerra aberta e aí eles podem entrar na Ucrânia e daí entrar na Rússia inteira e atacar todo o território russo resolve o problema energético da Europa em duas semanas nunca mais a Europa vai ter problema energético porque agora vai ter ali a Rússia anexada pela OTAN enfim muito provavelmente é por isso que eles não conseguem trazer mais tropas e agora estão tentando estancar as pessoas fugindo de lá mas repara isso é o desespero do desespero bom tem aqui uma informação também do Grey Zone que é aquele blog militar lá do Wagner Group falando que também acha que esses plebiscitos na região de Luhansk e Donetsk que isso não vai para frente e ele bota um outro motivo aqui além do motivo que eu já falei que é o fato de que isso deixaria o Kremlin numa situação ruim porque o Kremlin já teria que se ele reconhecer esse território como russo ele já estaria invadido pelos ucranianos e daí ele teria que exigir a saída dos ucranianos sem poder fazer nada e daí ele teria que declarar guerra porque tem território russo invadido tem que declarar guerra e aí você vê o problema todo você vê que é o que a Rússia não quer fazer de forma alguma mas ele fala que mais do que isso que a resistência vai estar até na liderança dessas repúblicas desse pessoal desses fantoches russos por quê? porque esse pessoal já está começando a fazer a conta do problema que vai ter para eles veja quem está falando em fazer esse referendo são as assembleias legislativas desses lugares o líder em si não se pronunciaram ainda então tem até a notícia aqui que o pessoal falou que já está tudo pronto que o comitê de eleição central já está preparado e coisa e tal que observadores de países amigos serão convidados o referendo será feito eletronicamente fico até imaginando o que vai ser isso vamos botar uma página na internet não que fizesse diferença se fosse em papel também porque meu amigo a gente sabe que isso daí é lorota a gente sabe que isso não tem nenhuma lógica mas ainda não marcaram a data o que o cara está falando aqui eles acham que eles vão acabar não fazendo isso porque deixaria os próprios líderes dessas repúblicas dessas entre aspas repúblicas separatistas em uma posição ruim uma coisa curiosa aqui também em Donetsk Donetsk é uma cidade que já foi capturada pelos russos desde 2014 então já está há muito tempo controlada pelos russos e embora sempre teve algum movimento de retorno para a Ucrânia nunca foi muito significativo porque era suprimido em tese pelo exército entre aspas pelo país lá DNR mas na prática a gente sabe que era tudo russos que reprimiu a população mas agora olha só está crescendo muito o número de cartazes do pessoal em Donetsk pedindo o retorno de Donetsk para a Ucrânia querendo entrar para a Ucrânia laço amarelo também virou um símbolo deles então está cheio de laço amarelo em cidades da Ucrânia pedindo em Donetsk pedindo para retorno para a Ucrânia tem uma entrevista com um soldado daqueles lembra do pessoal do Wagner que foi pego em prisão que foi trazido de prisão tem uma entrevista interessante com um deles aqui falando como é que é a situação na prática e aí ele está dizendo que eles conseguiram pegar uma porcentagem significativa ao contrário do que a gente tinha ideia de que poucos presidiários aceitaram esse tipo de coisa no caso do grupo Wagner até 96% de alguns presídios aceitaram a proposta do Wagner então estão falando em 9 mil presidiários que estão sendo colocados na frente de batalha e eles são dados lógico os piores trabalhos possíveis e o aviso é que tem a coisa chamada de nulificação o que é nulificação? esses criminosos qualquer coisa que eles façam se eles desobedecerem uma ordem se eles tentarem fugir qualquer coisa que eles façam de errado a pena é pena de morte imediata então não tem isso e esse cara acabou sendo capturado pelos ucranianos então essa entrevista foi dada por isso e eles tem um treinamento de uma semana ou seja semana o cara não aprende nada numa semana não aprende coisa alguma e acabam não tendo acesso a armas e nas condições são as piores possíveis para eles é aquilo que a gente imaginava mesmo é bucha de canhão vai ser usado para morrer na linha de frente e ainda a única informação que a gente tem aqui que é uma coisa que evita alguns problemas é tipicamente nesses casos são unidades só de prisioneiros então você não está misturando tropas regulares com tropas de prisioneiros tem alguns frontes ali de defesa algumas coisas que são só prisioneiros trabalhando enfim é o tipo da coisa que vai fazer muito pouca diferença no final bom houveram relatos de vários discos voadores ou objetos voadores não identificados no céu de Kiev e é lógico como a gente está numa guerra podem ser alguma forma de espionagem de defesa aérea não se sabe o que é ou pode ser aliens chegando aqui no nosso planeta eu vou deixar esse caso aqui eu já encaminhei esse caso para o departamento correspondente aqui em casa vocês sabem os meus filhos tem um canal chamado teoria oculta em que eles discutem teorias ocultas diversas e coisa e tal um monte de coisa se você gosta do minha filha acredita nessas coisas todas meu filho não acredita em nada e aí eles ficam discutindo essas teorias ocultas todas aqui se vocês quiserem dar uma olhada eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição eu vou encaminhar esse caso eles devem fazer um vídeo sobre isso mais dia menos dia bom a Polônia inaugurou um canal de acesso ao Báltico sem passar por águas territoriais russas quer ver a importância disso daqui é nessa região aqui de Elblag não sei se eu falei corretamente o nome da cidade mas repara a cidade é uma cidade portuária só que ela dá nesse golfo aqui e esse golfo ele não tem saída na região que é pertencente à Polônia os navios poloneses tem que sair entrar em águas territoriais russas para sair por essa passagem aqui próximo a Kaliningrado então isso é uma coisa chata para a Polônia porque tem que ficar pedindo permissão para usar isso daqui e com a possibilidade de desdobramentos desfavoráveis nas guerras da Ucrânia e outras eles resolveram fazer um canal para eles terem acesso a partir daqui diretamente ao Mar Báltico eu não sei exatamente aonde fica esse canal eu não consegui identificar não sei se é algum canal aqui atravessando essa restinga aqui ou eu acho que talvez mais provável seja alguma coisa aqui usando esses rios da região como canais e aí chegando aqui no rio Vístula e daí chegando no Mar Báltico não sei qual que é a alternativa aqui mas é interessante ver a Polônia caminhando nesse sentido bom isso aqui é uma outra coisa engraçada lá em Melitopol como eu falei para vocês em Zaporizia também eles querem fazer também um referendo para a independência para se juntar à Rússia e coisa e tal e aqui eles querendo mobilizar a população querem que os ucranianos que moram na região de Melitopol lutem a favor da Rússia e aí eles falam as manchetes do jornal não existe mobilização compulsória mas todo mundo tem que lutar e na parte de cima aqui nesse quadrinho que está escrito eles não serão capazes de nos assustar mas todo mundo precisa saber dos planos de evacuação desculpa aqui top left esse daqui realmente o pessoal está desesperado olha a outra aqui os propagandistas russos estão falando que a China entrou na Ucrânia pela Rússia e não sei o que lá e foram vistos caminhões chineses entrando na Ucrânia pela Rússia e coisa e tal lorota isso daí desespero desse pessoal completo a China não seria tão idiota de se colocar nessa posição e uma outra coisa curiosa foi justamente o Jirkin o Igor Strelkov o Igor Jirkin falando que o que ele está achando que vai acontecer é justamente o fim do Putin é esse caso aqui ele está nesse vídeo que ele está falando o Igor Strelkov é um criminoso de guerra ele que montou a tal da entre aspas república separatista de Donetsk ele é um ex-militar russo é agente da FSB mas ele foi meio que afastado porque ele derrubou aquele avião o MH17 lá em 2014 então ele foi meio que afastado da coisa e virou esse comentarista militar e ele está falando aqui que os cortesãos vão acabar matando o Putin e tudo que vai precisar agora é um pequeno aumento da inflação na Rússia ou então mais mortes militares mais derrotas militares para acabar com ele não descarto isso não o que eu estou falando a situação lá na Rússia está bastante complicada mesmo para o Putin nunca deu bom para líder russo perder guerra e a comunidade europeia deu uma boa notícia para a Ucrânia aprovou um financiamento de 5 bilhões de euros de ajuda financeira mesmo não é militar isso daqui mas você pode imaginar a Ucrânia está lutando uma guerra então o país não está bem financeiramente evidentemente muito da colheita não pôde ser colhida muito das fábricas deixaram de funcionar então a economia teve uma queda significativa então isso aqui é mera ajuda financeira para manter a Ucrânia no ar e isso é uma coisa extremamente positiva e extremamente necessária bom o McDonald's uma outra boa notícia para os ucranianos o McDonald's está reabrindo na Ucrânia ele saiu de lá quando começou a guerra por medo de botar os funcionários em risco então não foi por retaliação como na Rússia na Rússia eles saíram porque discordavam da política na Rússia dessa invasão toda na Ucrânia não eles saíram para não colocar os empregados em risco mas estão voltando agora estão reabrindo as lojas parece que num primeiro momento vai ser apenas abrir para entrega delivery mas que num próximo passo eles vão começar a atender novamente em lojas normais lá na Ucrânia bom um problema que a Ucrânia tem que é significativo lá nesse momento é vidro está faltando vidro na Ucrânia dá para imaginar por que a Rússia vive bombardeando mesmo que a bomba não caia no seu prédio não destrua o seu prédio uma bomba dessas acaba quebrando vidraças quebrando vidro e você pode achar que vidro é uma besteirinha e coisa e tal mas olha só no inverno isso vai fazer diferença então isso é um problema que o pessoal está colocando que é urgente mandar vidro para a Ucrânia porque eles estão com deficiência o preço do vidro lá já subiu e eles precisam consertar o máximo possível antes do inverno o inverno realmente é algo complicado lá naquela região bom o Brasil olha só isso aqui é a típica manchete de jornalista brasileiro querendo espizinhar Bolsonaro Brasil terá reunião com Rússia e ignora Ucrânia na Assembleia Geral da ONU não não foi isso nada disso que aconteceu o que aconteceu é que a comitiva brasileira chegou lá na ONU o Bolsonaro vai falar daqui a pouquinho infelizmente não vai dar tempo de eu esperar o Bolsonaro falar para fazer esse vídeo então esse vídeo vai sem a fala dele a gente vai falar no vídeo de amanhã sobre o que eventualmente que ele falou mas o que aconteceu o embaixador brasileiro pediu uma reunião com o Lavrov não falou sobre o que era reunião pediu uma reunião com o Lavrov e não tinha nada programado com a Ucrânia então assim ah, ignorou a Ucrânia não, não tinha nada programado com a Ucrânia não sei que ignorou não tinha nada programado mesmo o que teve de novidade foi esse contato com o Lavrov aí você pode falar é, pode significar que o Bolsonaro vai mais uma vez ceder para a Rússia vai mais uma vez falar a favor da Rússia nisso daí e é uma possibilidade eu não sei como é que vai ser o discurso dele mas pode significar também que ele está avisando o Lavrov que olha a gente desistiu desse negócio de cooperação com a Rússia e a gente vai assumir uma outra posição aqui no discurso de hoje pode ter sido isso vamos ser positivos vamos aguardar o discurso dele para ver o que é segundo o pessoal da Gazeta do Povo a ideia da equipe de Bolsonaro é um discurso de forte apoio à Ucrânia mas focado na situação interna do Brasil então Bolsonaro deve falar principalmente sobre situação interna brasileira mas prometeu um forte apoio à Ucrânia vamos ver o que vai vir daí no vídeo de amanhã a gente comenta isso se você tiver curiosidade quando esse vídeo sair já deve estar perto do discurso do Bolsonaro lá na ONU obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscreva no canal